Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem me fala, sou eu já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, bora falar sobre o Marcelo Moreno, né? Porque o Felipe Conceição explicou o porquê dele não ter ficado nem no banco Na estreia contra o Berlândia, né? E ele disse que conta ali com um jogador pra temporada, né? Ele não foi nem relacionado pra partida deste sábado, né? Mas é um jogador aí importante pro ano de 2021 pra essa equipe do Cruzeiro Antes de continuarmos o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários a sua opinião Por que, galera? O técnico Felipe Conceição disse que conta com o atacante Marcelo Moreno no elenco do Cruzeiro Mas o boliviano não ficou nem no banco de reservas, né? No empate ali por 1x1 contra o Berlândia neste sábado no Parque do Sabiá, na estreia do Campeonato Mineiro De acordo com o Felipe Conceição, os jogadores com os melhores desempenhos nos treinamentos serão relacionados pras partidas E ele disse o seguinte, abre aspas Acrescentou aí o Felipe Conceição, né? O atacante Marcelo Moreno e o meio de Jovani Picolomo, que neste sábado ficou no banco Foram oferecidos ao Botafogo na última semana Os dois casos ainda estão sob análise do departamento de futebol do Clube Carioca Mas com poucas possibilidades de avanço neste momento Conforme revelou ali ao Super Esportes, uma fonte ligada ao time do general, né? De general severiano, né? Que é lá o Botafogo Desde que voltou ao Cruzeiro em fevereiro de 2020, o Marcelo Moreno fez 32 jogos Marcou apenas 3 gols e disputou a posição no time Celeste com Rafael Sobbs, Thiago e Zé Eduardo, né? E já sobre uma possível ida para o Botafogo, isso aí é praticamente descartado Já praticamente não, é descartado, viu? O Botafogo não tem dinheiro e não vai fazer nenhum investimento, né? Nem em salário, viu? Para ser mais exato No Giovani Picolomo nem no Marcelo Moreno Que é um jogador importante Eu gostaria, sim, que ele permanecesse Eu gosto, sim, do Marcelo Moreno É um jogador identificado com o clube Em um momento aí que a gente vem processando, né? Vários jogadores aí da base também processam o clube para sair de graça, né? O Marcelo Moreno é um cara que deixou de ganhar 50 milhões em dois anos na China Para vir para o Cruzeiro, atuar na Série B E é reserva hoje, não reclama Sempre está lá trabalhando, disputando posição E é um cara que eu sou muito fã Eu agradeço muito pelo que ele fez, né? E eu acho que ele é um cara ali que agrega muito ao time do Cruzeiro Seja no banco, seja de titular, seja com o elenco ali internamente Eu acho que ele é um cara que agrega muito, né? Ele é o titular lá da Seleção Boliviana Ele é o artilheiro das eliminatórias para a Copa do Mundo E é um jogador com qualidade, né? Eu acho que o Cruzeiro agora, consertando esse meio campo O setor de criação, né? E o Marcelo Moreno entrando Seja no banco, reserva ou titular Ele é um jogador ali que acrescenta bastante, né? E que tem muito potencial, né? Tanto assim, para crescer ainda mais, né? Para fazer gols, né? Para ser importante nessa campanha Nesse ano de 2021, né? Para que o Cruzeiro consiga resolver esse problema Que foi ali um carrasco no ano passado Que foi a marcação de gols, né? No ano passado a gente aí teve muitas finalizações Como foi até na própria estreia contra o Berlândia Estreamos ali com 30 finalizações Então fizemos ali muitos gols, né? Um gol só, né? E o Berlândia com uma finalização chegou e fez o gol Né? E isso é o problema A gente tem que chegar e guardar, né? A gente não pode ficar pecando, né? E o Cruzeiro pecou demais, né? E tipo, naquele jogo contra o Berlândia Não deu para a gente falar tanta coisa Porque teve gol que o Cruzeiro perdeu com o Marcinho Que não tinha nem goleiro, né? Que chutou, o zagueiro defendeu com o peito, né? E aí teve, mano, é muito... Foi muito difícil essa partida, assim, né? Na hora de guardar a bola Mas o Cruzeiro comandou o jogo inteiro Chegou toda hora Teve várias e várias oportunidades Ele tem que treinar um pouco de finalização E ter um pouco mais de calma Na hora de guardar essa bola na casinha, beleza? Então, galera, eu quero saber sua opinião Se você gostaria ou não que o Marcelo Moreno Continuasse, né? No Cruzeiro Deixem nos comentários a sua opinião Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos E deixem nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau, tchau